O general brasileiro Ajax Porto Pinheiro assumiu o posto de comandante das tropas da Missão de Estabilização da ONU no Haiti em cerimônia realizada na semana passada na capital do país Porto Príncipe. O novo Force Commander recebeu a bandeira da ONU das mãos do general Jorge Penha Leiva, que serviu como comandante interino da missão desde a morte do também brasileiro general José Luiz Jaborandi Jr., que faleceu no último dia 30 de agosto. A representante especial do secretário-geral da ONU no Haiti, Sandra Noré, parabenizou Ajax e prestou homenagem ao falecido ex-comandante. O Brasil possui o maior contingente no Haiti, com cerca de 850 milhões de pessoas, e que a nossa apreciação profunda também estão, neste momento, com o ex-comandante José Luiz Jaborandi Jr., que serveu a missão desde o 15º de março de 2014 até o seu atendimento O Brasil possui o maior contingente no Haiti, com cerca de 850 oficiais da infantaria brasileira e funcionários. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio Scusado 2 2 2 1 2